Estão abertas até o próximo dia 29 de maio as inscrições de brasileiros interessados em estudar na Universidade de Algarve em Portugal. Para a seleção, a instituição de ensino superior daquele país vai considerar a nota obtida no Enem de 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio. A oferta vai ser de 260 vagas. Desde o ano passado, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, firmou acordo com universidades portuguesas para aproveitamento do resultado do exame para o ingresso de estudantes brasileiros no ensino superior daquele país. Para mais informações, acesse o site da Universidade Portuguesa, criado para estudantes estrangeiros. De Brasília, Daniela Almeida.